Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem pro Greg e a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pula Até o som raiar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, pula Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, pula Até o som raiar Até o som raiar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, pula Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar o... Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê